Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos aqui com esse ovo surpresa gigante dos super heróis. E dentro desse ovo pessoal tem alguns bonecos que o Cadu já tem, né Cadu? E outros bonecos que ele vai ganhar agora para fazer parte da nova coleção dele dos super heróis, né filho? É, minha coisa vai aumentar assim, né? Vai ficar enorme, né? Vai aumentar. Vai aumentar. Mas antes de começar o vídeo pessoal, deixe seu like e se inscreve no canal, tá? Você não perdeu nenhum vídeo, tá bom? Então, vamos agora começar. Vamos tirar aqui o primeiro. Tcharam! Esse aqui é um dos bonecos que o Cadu já tem, pessoal. Esse aqui é o Hulk. Que é um dos favoritos, né filho? Aham. Porque ele é muito forte. Esse aqui se chama Hulk. Ele se chama Hulk, né? É, Hulk se chama forte. Hulk é muito forte. Porque ele tem uns peitão, né? Tu diz. Não é isso? Então, vamos agora tirar o próximo? Não. Vamos tirar aqui o outro. Um presentinho. Vamos lá, cara? Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O tô. Tô, tô, tô. Tô. Quem é? Tô. É o tô. Tô, 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 tô. Não sei qual chava. Você era louco para ganhar o tô, né? Vamos abrir aqui pra ver Vamos? Vamos ver se tem um martelo Será que ele tem um martelo? Vamos ver se a gente consegue abrir aqui Ai meu Deus, o Thor! O Thor é um vilão ou é um... Super-herói Um super-herói? Aham O Thor é um super-herói Aí é? Aham Gente, já vai deixando aí também nos comentários Qual o seu super-herói favorito, né? Qual é o seu favorito, Cadu? O meu favorito, né? É o Capitão América É o Capitão América E olha só Tá até com a roupa do Capitão América, né? Abuso com... Do Capitão América E qual será o seu favorito, hein gente? Deixa aí nos comentários, tá? Ah, ele tem um martelo, filho Ele tá aqui, ó Olha, filho, como ele é bonito Ele também é feitão, né? Ele é feitão, né? Aham É, muito lindo, né? Eu tô Coloca aqui, ó Vamos lá pegar o próximo? É assim que ele fica Eu vou pegar aqui o próximo super-herói do Cadu É o Homem de Ferro O Homem de Ferro O Homem de Ferro Tira o poder da sua mão É? É assim, ó Ele tem um... Tira o poder das suas mãos É Eu vou tirar aqui um outro super-herói É o Homem Formiga O Homem Formiga Esse vocês bem não conheciam, né pessoal? Também é um novo... Um dos novos bonecos que Cadu ganhou recente Que é o Homem Formiga, né? Então vamos tirar um próximo Ó O que será agora, Cadu? Quem que você acha que é? Eu não sei Quem que você acha que é? Um... 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 Quem é? Eu não sei É um... É um cachorro super-herói Um cachorro? É não É uma Pantera Negra Esse daqui é o Pantera Negra, Cadu Sabia? Esse aqui é um novo super-herói também É aquele nossa coisa, né? Ele vai... Vai sair o filme dele agora E a gente comprou ele pra fazer parte da sua coleção, né? Vamos abrir aqui pra mim ver como é que é ele A gente vai descobrir, né? Olha, gente, como ele é bonito Né? Bonitão, Pantera Negra Vamos pegar outro? Vamos pegar um próximo super-herói O próximo super-herói Homem-Aranha Homem-Aranha Qual é o poder do Homem-Aranha? O Homem-Aranha Soltar a teia pra cima Segurar a sua teia E ele faz assim Como é que ele solta as teias? Como é? Faz aí Do jeito que ele faz Então, vamos lá Isso É o Homem-Aranha É o Homem-Aranha Vamos pegar outro E agora A gente Vai pegar O último brinquedo É grandão, né? É grandão, né? O que será que tem aqui nesse, hein, Cadu? Eu acredito que é o Pátio e o Coringa É quem, Cadu? É o Coringa e o Pátima Ai, meu Deus O Coringa e o Pátima O Coringa é um vilão O Pátima é um super-herói É E você também era doido Pra ganhar o Coringa, né? Aham Vamos aqui virar pro pessoal ver Olha, gente, que lindo O Batman e o Coringa Veio juntos A gente vai tirar agora eles Vamos tirar? Vamos tirar? Cadu E agora, Cadu? Desses aqui que você tem, Cadu Qual é o seu favorito? O meu favorito É o Capitão América Continua sendo o Capitão América Viu, gente? Aí, ó Esse é fiel Né? Deixa eu abrir aqui Pra gente tirar aqui, ó Aqui nós temos um outro Batman, né, filho? Você já tinha um Batman Mas ele era com armadura, né? E esse aqui é o Batman sem a armadura dele Mas ele tem uma capa também, ó Lindo, né? É o Batman do Super-Homem Ele vai ser o quê? O Batman vai ser o amigo do Super-Homem Vai ser o amigo do Super-Homem E esse Coringa aqui? Ele vai ser o quê? Amigo do velho Vai ser amigo do velho Tem uma coisa aqui, ó É Gente, olha que legal, Coringa Ele é todo articulado, ó Lindo, né? Olha quem tá gostando também, ó É Lindão Então aqui você tem pra sua nova coleção Pra sua coleção nova Você tem aqui O Thor O Coringa A Pantera Né? O Batman O Batman O Batman O Batman Aí temos aqui o Hulk O Homem-Aranha O Homem-Formiga O Homem de Ferro E vamos pegar aqui os ogros que estão aqui dentro do ovo ainda Vamos lá pegar O Super-Homem E o seu favorito O Capitão América O Capitão América O Vilão E o Vilão que é o Batman com a armadura Ele chamou, ele deu o apelido dele de Vilão O Homem-Aranha E o Veno, né? Eu não sei como fazer isso O Veno que é um vilão mesmo de verdade Gente, olha o tanto de bonecos que o Cadu tem, gente Ainda bem, ó Oi, amigo Que não fazem parte da justiça, né? E nem dos... Amigo E tem outros ali ainda Né, Cadu? E aí, você gostou dos seus presentes novos? Gostou? Então, gente Deixem aí nos comentários qual desses super-heróis vocês mais gostam, tá? E deixem seu like, tá, pessoal? Citilhões de beijos e... Tchau Tchau, gente Beijo Beijo dos super-heróis Beijo dos super-heróis E aí E aí Cadê? Cadê os seus outros amigos que você ganhou? Teee Batman, você agora tá mais fraco, Batman? Você tirou sua armadura? Cadê sua armadura, Batman? Ok Vou pegar os outros bonetes que você ganhou, o Padu E quem é esse, Cadu? Que eu não conheço Ele é o Pantera Negra Pantera Negra? Nossa, ele tem um olho assim de gato, né? Não, ele tem um pano Um pantera, né? Muito legal Ele não é vilão, ele é o peró Hum, muito legal E cadê o outro curinho do outro bineco que ele afirmou? Ok